Numa noite de lua Contemplava a cidade santa Ó Jerusalém formosa Que fez matado Os enviados do Senhor Jeová Ó Jerusalém, Jerusalém, cidade de Deus Chora por ti meu coração Como há meus filhos que dá sempre proteção Vim também trazer-te salvação Numa noite de lua Jesus Cristo orava E contemplava A cidade santa Ó Jerusalém formosa Que fez matado Os enviados do Senhor Jeová Ó Jerusalém, Jerusalém, cidade de Deus Chora por ti meu coração Como há meus filhos que dá sempre proteção Vim também trazer-te salvação Numa noite de lua Numa noite de lua Jesus Cristo orava E contemplava A cidade santa Ó Jerusalém formosa Que fez matado Que fez matado Os enviados Os enviados Do Senhor Jeová Numa noite de lua Jesus Cristo orava O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar-me paz Em verdes pastos Guiar minhas águas Tranquilamente Vai acalmando A minha alma E ao meu rumo Na alçada calma Pelo amor No Seu nome onipotente Mesmo que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Mas eu não temeria Porque eu sei Que Tu estás comigo A Tua vara O Teu bordão me aliviaria Senhor Prepara agora Diante de mim Diante de mim A minha mesa Ó na presença Dos meus contrários Onde diz agora Minha cabeça Com olhos santo E o meu cálice E o meu cálice transportará Por todos os cantos Porque eu sei Que a bondade E misericórdia Me seguirão Todos os dias De minha vida Ferecerão Habitarei Habitarei Sempre na casa Do meu Senhor E para sempre Entregarei Todo meu amor E para sempre Entregarei Todo meu amor Salve as missões E vejam. Salve as missões Que vêm em nome do Senhor Salve as mensagens Tê esperança Paz e amor Salve as missões Que vêm em nome do Senhor Salve as mensagens de esperança, paz e amor Espírito Santo, venha fazer a obra Nos corações, colocando a luz Iluminando e arrebatando Almas preciosas para o meu Jesus Oh mensageiro, grande é a Seara Lance a semente para frutificar Almas sedentas estão esperando Comece agora a evangelizar Salve as missões que vêm em nome do Senhor Salve as mensagens de esperança, paz e amor Salve as missões que vêm em nome do Senhor Salve as mensagens de esperança, paz e amor Salve as missões que vêm em nome do Senhor Salve as mensagens de esperança, paz e amor Que prazer é ter a Cristo E com Ele sempre andar Revestido de poder A sua palavra anunciar Vou cantando alegremente O Seu nome a exaltar Sentindo constantemente Este gozo celestial Senhor Eu quero contigo andar Pois sei que te amo Te amo demais Senhor Eu quero contigo andar Pois sei que te amo Te amo demais Cristo meu Fiel amigo Ó meu mestre divino Sou um discípulo feliz Na sua Seara Vou cantando Vou cantando alegremente O Seu nome a exaltar O Seu nome a exaltar Sentindo constantemente Este gozo celestial O Seu nome a exaltar Eu quero contigo andar Pois sei que te amo Pois sei que te amo Te amo demais Senhor Eu quero contigo andar Pois sei que te amo Te amo demais Eu tenho que evangelizar Eu tenho que evangelizar Pois sobre mim Reza esta obrigação Pois Cristo enviou Me apregar Seu evangelho De nação Em nação É necessário Que cada criatura Escute Escute a mensagem Escute a mensagem De poder Não pode ser tarde Hoje é dia aceitável E Jesus quer te salvar Música 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 Jesus, meu mestre querido, venha abençoar neste dia. Oh, aniversariante, dando-lhe paz e alegria, pois ele tem procurado seguir teus santos caminhos. Teu nome tem exaltado com muito amor e carinho, muitas felicidades e tudo de bom é o meu desejo em todo o coração. Que Deus te abençoe, é minha oração e na eternidade sobretei a salvação. Jesus, meu mestre querido, venha abençoar neste dia. Oh, aniversariante, dando-lhe paz e alegria, pois ele tem procurado seguir teus santos caminhos. Teu nome tem exaltado com muito amor e carinho, muitas felicidades e tudo de bom é o meu desejo em todo o coração. Que Deus te abençoe, é minha oração e na eternidade sobretei a salvação. Que Deus te abençoe, é minha oração e na eternidade sobretei a salvação. Que Deus te abençoe, é minha oração e na eternidade sobretei a salvação. Pouco me importa com as riquezas deste mundo, pois tudo isto muito em breve acabará. Tenho promessa de um futuro muito fecundo, quem prometeu-me não falhou nem falhará. Diz-me ele, eu vou preparar-vos lugar Na casa de meu pai tem muitas moradas Buscai agora as coisas que são de cima Porque as outras vos serão acrescentadas Promessas santas do próprio Filho de Deus Que resgatou-me com seu sangue numa cruz Sofreu horrores pra poder me transportar Do mundo de trevas para o mundo de luz Venceu a morte e o inferno pra me dar Vida eterna, obrigado meu Jesus Na vida eterna eu serei um milionário É puro ouro a mansão que irei morar Portas de pérolas e oscuros de chastres E uma coroa que está a me esperar Ali não tem enfermidades nem problemas Mas muita paz, alegria e muito amor Aonde os salvos viverão perpetuamente Num gozo eterno junto com seu Salvador Promessas santas do próprio Filho de Deus Que resgatou-me com seu sangue numa cruz Sofreu horrores pra poder me transportar Do mundo de trevas para o mundo de luz Venceu a morte e o inferno pra me dar Vida eterna, obrigado meu Jesus Grande são as lutas nos últimos tempos Os crentes fiéis tem que enfrentar O pecado aumenta na face da terra Satanás procura todos dominar Os fracos vacilam caindo da graça Não resiste as provas e a tentação Enquanto que existe os fiéis de Cristo Vão vencendo tudo com fé e oração O homem procura o aperfeiçoamento Usando a moderna tecnologia Melhorando sempre seus investimentos Confiando apenas na sabedoria Mas o que produzem não é suficiente A população aumenta dia a dia E a fome chega para muita gente Isto é o cumprimento dos últimos dias E seis nucleares que estão fabricando Não virá a paz mais sim destruição Pois a guerra gera ódios e contendas Mordes e tristezas e titulação Reino contra reino, nação contra nação Fomes e doenças e poluição Consagra-te agora enquanto é tempo Pois se aproxima a tua redenção Como aconteceu nos dias de Noé Que os homens viviam em grande pecado Não obedecendo a voz do prego E o reino ou de lúvio foram naufragados Os mesmos pecados estão se repetindo Profeticamente Cristo está voltando Vai dar a coroa para quem vencer Fique preparados estão esperando Eu vou marchando com meu Jesus Também caminhando sempre na luz As boas novas de meu Jesus Eu vou anunciar com a espada Do Santo Espírito vou trabalhar E por isso eu canto glória ao Salvador Aleluia ao Deus de amor E por isso eu canto glória ao Salvador Aleluia ao Deus de amor Marchando cristão Sempre a cumprir Eu vou cumprir Em duas ordens do Senhor Diz-se Jesus E de anunciar E também expus O destruidor Vós tereis poder Quando descer Quando descer Quando descer O Consolador E por isso eu canto Glória ao Salvador Aleluia ao Deus de amor Aleluia ao Deus de amor Aleluia ao Deus de amor Oh meu Senhor Aqui estou Aqui estou Com a alma te enovar Pois sei que não Mereço tanto Mas venho te Implorar Eu quero sempre contigo estar Em doce comunhão E a implorar Aqui estou Vem Senhor Alma a salvar Oh vem Sim vem Do meu Senhor Toda libertação Toda libertação Amém Toda as almas Redimidas Amém Como elas Consolar cken Orquem Sua luz Brudando As trevas acabarão E lá no céu com grande glória As trombetas soarão Eu quero sempre contigo estar Em doce comunhão E ao implorar pra te expor Vem, Senhor, alma a salvar Oh, vem, sim, vem Do meu Senhor toda a libertação Vem as almas redimidas Vem a elas consolar Porque só a luz brilhando As trevas acabarão E lá no céu com grande glória As trombetas soarão As trombetas soarão São grandes as lutas que eu tenho enfrentado Mas meu grande Deus tem me sustentado O inimigo faz tudo pra me entristecer Mas Cristo, meu Mestre, vem me socorrer Salva-me, querido Jesus Transporta o meu ser De paz e de luz Salva-me, querido Jesus Transporta o meu ser De paz e de luz Sozinho em meu quarto Muitas vezes Muitas vezes choro Muitas vezes choro Mas na sua ansiedade A quem tanto adoro Suplico socorro Com grande agonia Jesus me abençoa E me traz alegria Salva-me, querido Jesus Transborda o meu ser Transborda o meu ser De paz e de luz Salva-me, querido Jesus Salva-me, querido Jesus Transborda o meu ser De paz e de luz Assim vou vivendo, são tantos os espinhos Que tenho encontrado neste meu caminho O mundo é mau, mas eu vencerei Com o meu Jesus, um dia eu irei Salva-me, querido Jesus Desborda o meu ser de paz e de luz Salva-me, querido Jesus Desborda o meu ser de paz e de luz Música 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 Música